Nós somos a RBA TV, canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Farmácia do Povo 1, localizada na Avenida Presidente Kennedy, atrás do Muro do Quartel. E Farmácia do Povo 2, na Rua Rui Barbosa, no Bosque, próximo cemitério. Farmácia do Povo, cuidando da sua saúde. Bora de dica rápida. Qual a diferença de usar um equipamento no cabo e no Wi-Fi? Alguns tipos de dispositivos precisam de estabilidade e não mobilidade. Como, por exemplo, Smart TV, videogames, desktops e entre outros. Porém, existem equipamentos que são viáveis à mobilidade, como celulares, notebooks, tablets e outros. Mas é bom lembrar que você tendo mobilidade, não terá estabilidade 100% por conta de alguns quesitos. Como, interferências de telefones 2.4 GHz, micro-ondas, paredes com tubulações de água e energia elétrica. Então, o melhor a se fazer é colocar na balança se é viável usar cabo para alguns equipamentos ou usar o Wi-Fi. Vem abastecer com toda qualidade, segurança e garantia. É só passar no posto a qualquer hora da noite ou do dia. O Posto Planalto Equador trabalha com combustível de qualidade e procedência. Sendo o nosso compromisso a qualidade dos produtos. Gasolina comum, gasolina dura mais, a primeira ecoaditivada do Brasil, com até 50% menos poluição e a única com até 10% de rendimento. Mais autonomia para o seu carro e mais economia para você. Diesel S500 e Diesel S10. E uma equipe especializada para lhe atender com muita satisfação. Em parceria com a JP Motocenter, que oferece a melhor assistência mecânica para a sua moto. Além de peças de reposição e acessórios. Tudo para deixar a sua moto do jeito que você sempre sonhou. JP Motocenter. Peças, serviços e acessórios. E Posto Planalto Equador. Na Avenida Irmã Mata, bairro do Planalto. Sorria Mais Saúde. Clínica Odontológica. Sorriso é uma canção que aquece o coração. Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde. Trabalhamos com restauração, extração, tratamento de canal, aparelhos, cirurgias, clareamento dental, prótese simples e de silicone. A sua família merece ser bem cuidada. E aqui fazemos exames com rapidez e segurança. Exames laboratoriais e exames de imagens como raio-x e ultrassonografia. Agende o seu atendimento pelo fone WhatsApp. Nove noventa e um sessenta e oito, sessenta e três quarenta e três. Ou nove noventa e um cinquenta, trinta e seis quinze. Clínica Sorria Mais Saúde. Na Lauro Sodré, canto com Anilo Persânia. Em frente ao Hospital Municipal na Fonte. Sorria Mais Saúde. Clínica Odontológica. E você aposentados e pensionistas do INSS? Tá sabendo do feirão do dinheiro? É no Doutor Empresta. A maior liberação de crédito do Brasil. Mesmo defende outro banco. Não tem problema. Vem com a gente. E você que é de amparo ao idoso? Benefícios? Não recebe décimo? Estamos liberando uma grana alta pra você. É na José Malcher. No Bosque Loja Azul. Próximo ao Bradesco. Precisa de dinheiro? Chama o Doutor Empresta. Atenção você beneficiário do BPC que não recebe décimo. Agora você já pode solicitar empréstimo no Doutor Empresta. Que ótima notícia. Aproveite as condições e coloque o dinheiro no bolso. Passe conosco, confira as condições e ainda concorra a prêmios. Doutor Empresta, o especialista do crédito. A Nutramel está com uma grande novidade. Lançamento do Nutramel Polivitamínico e Mineral de AZ mais aminoácido. Que promove o aumento da imunidade. Ajuda a reduzir a fadiga e o cansaço físico. Melhora o foco mental e alivia a pressão. Melhora o desempenho nos treinos. Ajuda no fortalecimento dos músculos e ósseos. Lhe proporcionando mais energia e disposição. E sem falar na Nutraviton que você já conhece. Energia em forma de nutrientes. E tudo o que você precisa. Nutramel, cuidando sempre do seu bem-estar. Faça agora mesmo o seu pedido. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Foi 093-991-241133. Novo polivitamínico e mineral de AZ mais aminoácido. Nutramel. Assim como você, são os Caoa Sherry. Diferente e conectado. Abra os braços para o novo. Conecte-se com os Caoa Sherry. Apareça na Arpia Veículos. Nosso time vai amar lhe receber. Faça um test drive e surpreenda-se com os lançamentos 2022. Arpia Veículos. Concessionária Caoa Sherry na região. Com serviços de pós-venda, revisão e ofertas sensacionais. Arpia Veículos. Porque o futuro é hoje. Ofertas todos os dias. Você só encontra no Mercantis Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Produtos de qualidade, gêneros alimentícios, brutas, verduras, bebidas, frios e uma linha completa de descartáveis. Vendas no atacado e no varejo. Economia de verdade. Você só faz nos Mercantis Kizan. Facilitamos o pagamento através de Pix, cartões de crédito e débito. Entregamos suas compras em domicílio. Mercantil Kizan 1, na Pracinha do Norte. Mercantil Kizan 2, na Rua Presidente Costa e Silva, Cidade Alta. Baixando a Praça da Matriz. Mercantil Kizan 3, na Avenida Pedro José da Costa, Planalto. Rede de Mercantis Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Economia? Vem pro Kizan. Olá, você. Uma ótima tarde e boa semana. Estamos começando o programa Bora Cidade, já mostrando imagens de um homicídio que aconteceu no município de Santarém. Você vai acompanhar com exclusividade aqui dentro do seu programa Bora Cidade. A violência no município de Santarém. Nós temos essa informação completa pra você no programa de hoje. O programa Bora Cidade, desta segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, também destaca. Vamos falar sobre um outro homicídio que aconteceu lá em Santa Maria do Uruará, município de Prainha. Onde o rapaz foi assassinado a golpes de faca e a faca ficou encravada no peito da vítima. Homicida até agora tem paradeiro ignorado. Você vai acompanhar essa informação completa aqui no seu programa Bora Cidade de hoje. E mais, você vai saber também, aconteceu ali na região do Tapará, onde um rapaz, ele desferiu um golpe de faca nas costas do pai, do próprio pai. E ainda furou um outro, espaquiou um outro rapaz que foi defender a vítima. E esse foi transferido para Santarém. O elemento que a Espaquiou o pai está preso na delegacia de polícia civil de Monte Alegre. Você vai saber as informações com detalhes aqui no seu programa. E olha, você vai saber também que o menor de idade continua aprontando geral aqui em Monte Alegre. São muitos furtos atribuídos a esse menor de idade. Ele é usuário de entorpecente, já viciado, com 13 anos é viciado. E 16 anos, né? Com 16 anos ele está, já é viciado. E muitas pessoas compareceram na delegacia de polícia civil hoje. Nós conversamos com o delegado sobre esse caso e conversamos também com uma vítima do menor. Ele levou um aparelho celular desta vítima. Você vai saber os detalhes aqui no seu programa Bora Cidade de hoje. Mas polícia militar, em parceria com demais órgãos de segurança, realizam a operação segurança por todo o Pará. Foi realizada durante esse final de semana. O resultado desta operação você vai acompanhar aqui dentro do seu programa Bora Cidade. Que está começando para você o show de informação. Está entrando no ar, começando a partir de agora para você, nosso fiel telespectador que nos acompanha. Bora Cidade desta segunda-feira, dia 16, já começou. Muito bem, ao vivo para você, programa Bora Cidade. Por aqui com muitas informações, como sempre, estamos levando para você as notícias, as informações de Monte Alegre, região. Tudo passa por aqui pelo seu programa Bora Cidade. Estamos ao vivo também, além da RBA TV. Quero já abraçar você e desejar uma ótima tarde a você que está assistindo o nosso programa pela RBA TV Monte Alegre, Canal 3, em todos os bairros da cidade. E você que está assistindo também o nosso programa aqui pelo nosso Facebook. Facebook é a nossa página lá, Bora Cidade. E também temos a página da RBA TV Oficial. Compartilha, comenta, deixa a tua opinião aí. As nossas enquetes estão a todo momento aí para você participar conosco também. E nós estamos no nosso canal no YouTube, RBA TV Monte Alegre. É o nosso endereço. Lá do nosso canal no YouTube, você pode falar conosco também lá pelo nosso canal no YouTube. Compartilha, comenta, manda as tuas estrelas para a gente que é um presente virtual. Nosso telefone, o Fala Povo, também já está liberado para você participar. 991-2608-15. Você participa conosco do programa de maior audiência da televisão Monte Alegre. Esse programa Bora Cidade. Todo mundo parando nesse momento para assistir o nosso programa. Estamos de 12 horas e 44 minutos. 12 horas mais 44 minutos. Vamos já para cá trazendo informações ao nosso telespectador que acompanha o programa Bora Cidade. A informação por aqui sempre é prioridade para você, nosso telespectador fiel que nos acompanha. Então, vamos iniciando as nossas informações de hoje, trazendo já a informação a respeito de uma operação que a Polícia Militar realizou durante todo este final de semana. Operação Segurança por todo o Pará. Em todos os municípios do estado do Pará, essa operação é realizada. E aqui em Monte Alegre não é diferente. Nós começamos com o comando do 18º Batalhão que fala a respeito do resultado desta operação. Você confere aqui na tela do Senhor Bora Cidade. Durante todo este final de semana, a Polícia Militar do 18º Batalhão, em parceria com o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito e também Conselho Tutelar, realizaram operações aqui no município de Monte Alegre. A operação denominada Segurança por todo o Pará, que também acontece aqui no município aos finais de semana. Nós conversamos com o Tenente Coronel Eduardo Carvalho, que é comandante do 18º Batalhão e fala sobre o resultado desta operação. Bom, foram duas operações planejadas pela Segurança Pública, o comando da corporação, a Segurança por todo o Pará e a Super Overlord. As operações se desencadearam nos municípios, de abrangência do 18º Batalhão, com incremento de efetivo, viaturas e motocicletas. Houve um aporte de policiais militares nas ruas, onde intensificou-se a abordagem a pessoas, operações barreira. Destacamos aí o apoio e a integração junto ao DEMU-TRAN e Conselho Tutelar, que participaram da operação, juntamente com a Polícia Militar. Intensificação e abordagem em locais como bares e similares, com o intuito de combater a exploração sexual infantil de adolescentes. Bem como qualquer outra atividade ilícita que a operação, durante seu desenrolar, tivesse se deparado. Graças a Deus, foram muitas pessoas abordadas, principalmente nos locais e horários pré-estabelecidos. Então, a cidade recebeu essa operação e a sessão de segurança foi bem grande. Já vista que as viaturas e motocicletas estavam cobrindo os principais corredores da cidade e observou-se uma tranquilidade, graças a Deus, durante a operação. Muito bem, está aí, portanto, o trabalho que a Polícia Militar realizou aqui em Monte Alegre nesta operação. Operação que foi desencandeada em todo o estado do Pará para garantir a segurança da população. Então, a polícia, em parceria com os demais órgãos de segurança, realizando essas operações. A gente pôde notar que tivemos quinta-feira a operação, sexta, sábado e também no domingo as operações foram realizadas com incursões aí nos bairros e também reforço no policiamento aqui em Monte Alegre e também no município de Ibrahim. Coloca a hora certa para mim, Neandro Carmo. Vamos lá, seguindo com o nosso show de informação. São 13 horas e 47 minutos. 13 horas e 47 minutos. Vem para cá, venha do carro, vem para cá agora. Vamos trazendo outras informações aos nossos telespectadores que sempre estão ligados. Dá uma ajeitada aí, Neandro, que o negócio não está legal hoje aí não, tá bom? Dá uma ajeitada aí porque aqui a gente oferece ao nosso telespectador a qualidade. A qualidade, né? O nosso diferencial é a qualidade, é claro, e é por isso que você está aqui junto conosco, acompanhando o programa Mora a Cidade, o programa de maior audiência de Monte Alegre. Pessoal, é o seguinte, olha, vem aí, já está nos últimos preparativos para que seja inaugurado aqui em Monte Alegre o transporte por aplicativo Pintacuia. Isso mesmo, transporte por aplicativo Pintacuia vai dar início aqui no município de Monte Alegre. E atenção, atenção você que é motorista habilitado. Este número aí, olha, 991 39 25 27 é o número para que você possa fazer o seu cadastro no aplicativo para você trabalhar, tá bom? Então o número está aí, ó, 93 991 39 25 27. Você pode mandar mensagem, o WhatsApp também, é, liga que os nossos atendentes vão passar todas as coordenadas para que você possa fazer o seu cadastro no aplicativo Pintacuia. Transporte por aplicativo Pintacuia já vai começar a funcionar aqui em Monte Alegre. Uma alternativa de transporte com segurança, rapidez e muita qualidade para você, conduzindo a população, tanto aqui na área urbana, quanto também na área rural. Então aguarde que venha aí, atenção Monte Alegre, venha aí o transporte por aplicativo Pintacuia, oferecendo segurança, rapidez e qualidade para você. E atenção você, motorista habilitado, olha só, contato aí para você fazer o seu cadastro, tá bom? Então, 93 991 39 25 26 é o número de contato para você falar com o app Pintacuia, o aplicativo de transporte Pintacuia, que muito em breve, daqui a alguns dias, já vai iniciar os trabalhos aqui em Monte Alegre, beleza? Então, novidade chegando para você aqui no município de Monte Alegre. E nós vamos dando sequência aqui ao nosso show de informação para você, nosso fiel telespectador, que está sempre ligado aqui no programa Morar Cidade, sempre com muitas novidades para você. A gente chega começando a semana com uma carrada de notícias para você. Toda segunda-feira a gente foca na área policial devido aos acontecimentos, né? Que temos aí muitos acontecimentos na área policial na região. Então, o nosso foco de segunda-feira é justamente as situações da área policial, beleza? Vamos nós, olha, deixa eu falar de saúde agora, então. Falar de saúde, eu falo do Laboratório Anjo do Lar, que está perto da sua vida, perto de você. Laboratório de análises clínicas completo é o Laboratório Anjo do Lar. Então, o amigo negro está te aguardando no Laboratório Anjo do Lar, faça sua visita, faça seu orçamento aí no Laboratório Anjo do Lar. O recado você confere aqui no seu Morar Cidade. Laboratório de análises clínicas Anjos do Lar. Fazemos todos os tipos de exames de rotina, sangue, fezes e urina, e especializados como PCCU, DNA, dosagem de hormônios. O Laboratório Anjos do Lar possui equipamentos modernos, seguro, tem bom atendimento e entrega do exame no mesmo dia. Preços que cabem no seu bolso e até desconto. Tenha um diagnóstico seguro. Laboratório Anjos do Lar, perto da sua vida, perto de você. Telefone para contato 99178-3324, 99178-3364 e 991610140. Laboratório Anjos do Lar, perto da sua vida, perto de você. Deu uma passadinha, estamos ali na Serra, bem próximo à Escola Afrânio Lins. Passe lá conosco no Laboratório Anjo do Lar. Vem pra cá, garoto. Vamos de informação na sua televisão. A notícia não pode parar. A notícia sempre chega pra você, nosso fiel telespectador, que se liga no programa Bora Cidade. Aqui tem informação pra você, informação com qualidade e imparcialidade. Agora nós vamos falar sobre a situação de um menor de idade. Várias pessoas compareceram na delegacia de polícia civil de novo, pra registrar o boletim de ocorrência. Que tiveram... Não é essa. Primeira denúncia, garoto. Primeira denúncia, rapaz. E aí, várias pessoas. Ele foi agora lá pra banda da comunidade Piafu, atacar pra lá, né? Ah, moleque que é bom de uma taca, viu? Rapaz, ele tá atacando por todos os lados da cidade, realizando furto. Foram vários celulares que ele furtou dessa vez. Nós conversamos com uma das vítimas na delegacia de polícia civil. Os detalhes você confere aqui na reportagem agora, na tela do seu Bora Cidade. Um adolescente de 13 anos é suspeito de praticar vários furtos no município de Monte Alegre. Já esteve na delegacia de polícia civil por diversas vezes. Mas como é menor de idade, sempre é liberado. E quando liberado, continuam, continuam furtando. Novamente, é suspeito de ter praticado um furto lá na comunidade do Piafu. Um prejuízo grande. Três celulares, 42 reais e uma bolsa com todos os documentos. A vítima reconheceu por uma foto desse elemento que já circulava nas redes sociais. Portanto, apontou ele como principal suspeito, já que ele esteve há poucos minutos antes do furto na casa dessa mulher. Ela, então, compareceu aqui na delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e tentar, quem sabe, recuperar os pertences. Muito importante, inclusive, os documentos pessoais, além do celular também. Ela agora está registrando o boletim de ocorrência e a polícia vai continuar a investigação para tentar encontrar esses pertences. Mais uma vez, este elemento é suspeito de praticar esses furtos. Furtos esses que já trouxeram muitos prejuízos para a população em Monte Alegre e, ainda assim, o elemento, pelo fato de ser menor de idade, continua solto. A Mariel vai registrar um boletim de ocorrência por furto. Mariel, furtaram a tua residência, vários pertences. Que furtaram da tua residência? Minha bolsa que estava, meus documentos. Meus documentos e 42 reais ainda tinha lá. Três celulares, uma bolsa com documento e 42 reais? Isso. E como aconteceu esse furto? Foi domingo pela manhã. O rapaz apareceu lá pela manhã. Logo de início a gente não tinha conhecido ele, mas só que aí a minha mãe foi e conheceu. Ele chegou lá perguntando pelo antigo morador. Foi quando a gente desconfiou, né? Que a gente mora lá faz um ano e o antigo morador já não mora mais lá, né? Aí a mamãe desconfiou logo. Aí quando ela viu ele, prestou bem atenção, disse não, eu conheço o rapaz. Passaram uma foto dele no grupo. Aí ele foi embora. Tá. Como a minha mãe saiu, ela me deixou em casa, né? Como a gente vende cheiro verde lá, apareceu um rapaz querendo comprar cheiro verde. Aí eu saí de casa, deixei só no trinco a porta. Aí nossos pertences estavam dentro da casa, né? Lá na sala. Aí eu saí e foi rápido, porque a gente não demora muito, né? Foi rápido, eu tirei dois cheiros verdes pro rapaz e voltei. Na hora que eu voltei, tem uma baia de uns porcos lá do lado de casa. Os porcos estavam todos fora. E a porta da cozinha estava aberta. Aí eu entrei e já não tinha mais nada. Aí foi que eu avisei a minha mãe, que ele tinha furtado esses três celulares, mas minha bolsa com os meus documentos. Tá aí. Tudo isso é o menor de 16 anos que está praticando esses furtos. Inclusive, eu vi uma foto dele circulando nas redes sociais. Gente, não compartilhe, tá? Não compartilhe, porque divulgar imagem de pessoas menores de idade é crime, tá bom? Infelizmente, esses moleques, pilantras, eles são protegidos pela lei. Estatuto da criança e do adolescente os protege, né? Eles são protegidos. É por isso que eles têm essa liberdade de ir praticar esses... Não é nem crime, é atos infracionais que eles cometem. E aí, eles sabem que vão ser pegos, mas no mesmo instante serão colocados em liberdade, né? E a polícia pede, inclusive, para que pessoas possam denunciar. Se você foi vítima, denuncie, vá à delegacia, para que possa ser pedido junto à justiça, a transferência dele para fazepa, porque ninguém está aguentando mais. É o novo Kiko de Conte Alegre. Você lembra do Kiko? Pois é, mas você lembra também qual foi o fim dele, né? Então, esse menor está indo pelo mesmo caminho. Está indo, ó, dando os mesmos passos que o Kiko. Não tem jeito. O Kiko era do mesmo jeito. Realizava furtos todo dia. Foi daqui para Santarém, aí lá em Santarém ele foi fazer o roubo e foi trocar tiro para a polícia. Cadê o Kiko? Preso no lugar de onde nunca mais ele sai. É verdade, é verdade. Está debaixo de sete palcos. E esse menor, ó, ele assiste o nosso programa. Outro dia, segunda-feira passada, eles fizeram, aconteceu um furto lá na loja Doutor Empresto. E quando foi à tarde, foi recuperado o produto de furto. Eu vi ele lá na delegacia, ele rindo lá, né? Assiste o nosso programa. É caba safado mesmo. Olha, estou te avisando, né? Cuidado com o teu caminho. Cuidado por onde tu pisa, garoto. É uma hora, uma hora a casa cai, né? Então ele vem aprontando diversos furtos aqui em Monte Alegre. A população já está revoltada com esse menor. E vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas são muitos furtos que ele realiza aqui em Monte Alegre. Cuidado com a sua residência. Não vacile. Ele é um menor. Ele é magro, alto, sequinho, da cor morena. Magro mesmo, de tanta droga que ele usa. É, cuidado. Quando ele for passar aí perto da sua casa, não vacile não, porque o bicho, ó, é ladrão de primeira, rapaz. O homem é ladrão de primeira. Tudo por conta da droga. Só rouba pra usar droga. Então, se você foi vítima desse elemento ou vítima de furto, passe na delegacia. Registra o boletim de ocorrência pra que o caldo possa ficar grosso pro lado desse menor de idade aí. Que eu vou te dizer, rapaz, ele tá quase pra cair no cavalo. Só não sei de que jeito que ele vai cair, né? Se vai ser de uma forma boa ou ruim pra ele. Mas uma hora ele vai cair, né? Já tá aprontando demais aqui em Monte Alegre já. E uma hora a casa cai, tá certo? Vem pra cá, Neandro Carmo. Vamos lá, seguindo o garoto com o nosso show de informação. Programa Bora Cidade. Alvo e faço pra você com informações de Monte Alegre e região daqui a pouquinho. Um homicídio em Santa Maria do Oroará. Após uma confusão, uma desavença entre vítima e acusado, o rapaz efetuou uma perfuração. A faca em cima do peito da vítima. A faca ficou encravada no peito da vítima. Você vai acompanhar aqui no programa Bora Cidade. Então, você que tá assistindo pela RBA TV, não sai daí não. Fica aí na frente da sua televisão, que aqui nós temos informação pra você. E você que está ligado pelas nossas redes sociais, compartilha, compartilha, compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais gente vai assistir o nosso programa, né? E não esqueça de enviar o presente virtual aí pra gente também, que são as estrelinhas, né? Envia pra gente. Quebra essa. Envia lá o presente virtual. E aí, pessoal, aperta lá em assinar também, assina um pacote lá, ajuda o programa Bora Cidade. E segue a nossa página. Se não segue ainda, segue lá, porque aqui tem muita novidade pra você. E olha, tá chegando o dia 11 de junho, tá chegando. E junto com o dia 11 de junho, vem o baile dos namorados. E aí, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto